MESC MÍDIA Descodificar masculinidades Olá, este é o segundo episódio do podcast MESC MÍDIA. Começamos por falar de masculinidades hegemónicas e de um setor dominado por homens, o da segurança. Quer a polícia, quer as Forças Armadas, são instituições altamente masculinas, tanto pela composição dos seus profissionais como pelos comportamentos que estes devem adotar. Porquê? O que são masculinidades militarizadas? De que forma são representadas e que impactos têm na sociedade? Para abordar a realidade nacional, conversamos com Mónica Maimón, psicóloga, comandante da Marinha Portuguesa e assessora para a igualdade de género do Chefe Maior da Armada. No entanto, antes de a ouvir, viajamos até ao outro lado do Atlântico, à conversa com Aide Caruso, investigadora e professora na Universidade de Brasília, que pesquisa as Forças de Segurança Pública com a perspetiva de género. Em que medida é que, ao longo do teu trabalho, se acontece refletir sobre os papéis de género e, em particular, sobre as masculinidades, no sentido em que a polícia é uma instituição normalmente associada a um tipo de masculinidade, ora violenta, ora protetora e de que forma é que, portanto, os papéis de género sobressaem na tua investigação? Quando é que os encontras, digamos assim? Essa é uma pergunta muito importante, porque desde o início, quando eu desenvolvi uma dissertação de mestrado, onde eu busquei analisar como é que se construía o chamado fazer policial, ou seja, como eles se constituem enquanto profissionais, que são, diferente de nós, que somos antropólogos ou jornalistas ou professoras, a gente vai para uma universidade, faz o nosso curso e ingressa numa atividade profissional, as polícias, elas são forjadas dentro das instituições, ou seja, elas se formam dentro da própria instituição no momento em que passam no concurso público, né? E lá na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que foi a minha primeira pesquisa de fôlego, esse tema já era muito presente, na ideia de que era necessário construir, né? Forjar policiais que fossem heróis, que fossem superiores ao tempo, que não sofressem, que fossem aqueles que tivessem todas as respostas no aqui e agora das situações que eles vivem nas ruas, né? E a gente sabe que não é bem assim. Somos, quaisquer que sejam as profissões, somos dotados de sentimentos, emoções, etc., que no processo formativo de um policial militar, no contexto brasileiro, isso é completamente tirado deles. Então, além de serem instituições majoritariamente masculinas, inclusive com pouco acesso de mulheres de modo propositado, porque o ingresso nas instituições, muitas vezes, a despeito de ser um concurso público, né? E aí eu estou falando das polícias militares em geral, ou seja, dos 27 estados do Brasil. Na sua grande maioria, o ingresso se dá por um número reduzido de vagas destinado às mulheres. Então, tem um percentual para elas. E isso tem uma razão, tem uma explicação. E a explicação está na lógica de que a polícia é sinônimo de força, sinônimo de combate, sinônimo de enfrentamento ao crime. E, portanto, não é um lugar para as mulheres. Então, o que os estudos policiais têm demonstrado, que isso é uma grande falácia. Na medida em que as instituições policiais, aquelas que se querem mais democráticas, aquelas que se querem mais plurais e querem atender de modo mais igualitário a sociedade como um todo, porque somos homens e mulheres e tantas outras matizes presentes no mundo, precisa ter mulheres e homens, né? De diferentes identidades e orientações sexuais, etc, etc. E isso não acontece. Então, começou a aparecer muito forte nos meus trabalhos a ideia de que as mulheres não eram bem-vindas porque a elas cabe um trabalho burocrático, cabe o trabalho de secretárias, por exemplo, e nunca de um trabalho de rua, pensando que polícia, né? Sobretudo aquela que faz o trabalho ostensivo, ou seja, a polícia que está na rua, está associada a essa ideia, como eu me referi, do combate daquele que consegue ser o super-homem. Então, esse imaginário contamina, de alguma maneira, a instituição na medida em que os homens não conseguem demonstrar suas fragilidades, não conseguem lidar com algo que é inerente ao trabalho policial, que é a ideia do medo. Então, se todos nós, em geral, vivemos situações de medo, quiçá um policial que tem que enfrentar tantas questões no seu cotidiano. E isso vai construindo ou criando uma amálgama, né? Ou seja, cristalizando uma ideia de um tipo de masculinidade destinada a ser policial. Então, se esse indivíduo que ingressa na instituição não corresponde àquele imaginário, ele tem muitos problemas dentro da sua carreira. Ele é visto como um policial menor, ele é visto como um policial que não dá conta do serviço, e essas coisas acabam por prejudicar. Por exemplo, vou dar um exemplo onde isso se materializa e apareceu em muitos momentos ao longo dessa minha carreira, né? Trabalhando e pesquisando a polícia, que é quando uma determinada polícia quer construir um programa, por exemplo, de polícia comunitária, ou qualquer ação que seja de polícia de proximidade, etc. Aqueles policiais que são destacados para esse tipo de ação também são vistos como... Ah, tem até uma expressão que foi usada muito no Rio de Janeiro, policial bailarina, policial, enfim... O Smurf, né? Brincavam com a questão... Isso eu estou me referindo às unidades de polícia pacificadora quando foram implementadas no Rio de Janeiro. E assim acontece também em Brasília, onde eu me dedico hoje a fazer pesquisa empírica, e esse é realmente um tema muito forte. Há avanços, há discussões internas sobre as relações de gênero, há um debate muito intenso entre as mulheres policiais, reivindicando outros lugares e outras funções para os seus trabalhos, né? E tensionando essa masculinidade hegemônica que é presente nas polícias, enfim... Pelo menos no Brasil, há dois séculos. Porque, ou seja, as próprias mulheres que se calhar depois conseguem chegar a ser polícias na rua e tudo mais, elas próprias depois, se calhar, têm que encarnar essa masculinidade, não é? Não são homens, mas têm que encarnar essa masculinidade para chegarem lá. Exatamente. Esse é um outro ponto muito importante, porque aquelas, muitas daquelas que conseguem ascender na carreira, seja no nível da base, da polícia, né? Como também no chamado oficialato, ela precisa aprovar duas vezes mais, né? Elas usam, inclusive, essa expressão de que elas são capazes, de que elas conseguem e etc. E muitas, eu não vou dizer que isso não acontece, por vezes mimetizam um certo lugar destinado a um policial de verdade para que ela possa romper barreiras. Então, quando a gente faz pesquisas com as mulheres, isso é muito evidente. E como é duro para elas ter que ficar num determinado referencial de gênero para poder se sobrepor e tal. E isso se reflete, em termos práticos, quando a gente percebe que poucas mulheres, até hoje, no contexto brasileiro, comandaram as suas polícias. Então, na trajetória delas, em termos de formação, muitas vezes elas são a chamada 01, né? Ou estão nos primeiros lugares do curso de formação, mas isso não necessariamente se traduz, ao longo do tempo, em postos de destaque e de comando, portanto, nas instituições. Esse é um tema muito delicado. E aqui também não foi diferente, quando eu pude entrevistar, no meu trabalho de campo, aí mais detido com relação ao projeto, ao programa, na verdade, Escola Segura, quando eu tive a oportunidade de entrevistar uma oficial da PSP, que atuava na zona central de Lisboa, uma policial, inclusive, negra, autodeclarada negra, e ela dizia como era muito difícil, como ela tinha, apesar dela ter um respeito muito grande do efetivo, etc., como foi complexo essa trajetória de se afirmar, de mostrar que é capaz, etc. Então, esse é um tema muito delicado, muito sério, e que as instituições precisam, são instituições deste tempo, do século XXI, e que precisam se abrir para esse debate. Como é que estas formas de masculinidade que têm que ser dentro da polícia dominante e esmónica, capazes de se impor, capazes de reagir sem medo, como é que isto depois vai passar, neste caso, para os jovens que são os sujeitos da atuação da polícia? Como é que isto vai ser produzido? Essa é a minha grande pergunta, eu tenho me dedicado a isso muito. Tem duas questões aí que eu quero colocar. A primeira é entender que os policiais, e as policiais, eles ingressam muito jovens na instituição. Então, a gente, às vezes, está falando de jovens policiais policiando jovens. acho que essa questão etária é muito importante, apesar de acontecer um fenômeno que eu tenho estudado com mais afinco, de que, na medida em que eles ingressam na polícia, nas polícias, eles deixam de ser jovens. A identidade policial é tão predominante, e um tipo de masculinidade, que é essa que a gente está discutindo, que há um apagamento das suas identidades identitárias, ou seja, seu lugar de origem, as questões geográficas, os gostos culturais, musicais, enfim, artísticos, para que ele se torne, ele ou ela, o policial, a policial. Então, é uma categoria, é uma identidade, melhor dizendo, tão englobante que faz com que a sua idade, a sua origem social, étnico, racial, seja suavizada, para usar uma palavra suave, se é que vocês conseguem me entender. A segunda questão que eu queria chamar a atenção é que eles passam por esse processo de formação em que, muitas vezes, não está escrito nos manuais, nos protocolos de atuação policial, mas está dito reiteradamente nas lógicas, no que eles conversam, no que é passado dos superiores, para os mais jovens, de que há um tipo de criminoso, há um tipo de indivíduo propenso aos atos delitivos. E quem são esses? São os jovens. Mas não são quaisquer jovens. Há um padrão de juventude que é eminentemente criminalizada no Brasil e aqui em Portugal. Isso é evidente. E as pesquisas dos meus colegas, cientistas sociais e vários outros do mundo do direito, da criminologia e tal, estão demonstrando isso. Então, o que acontece? Ele, esse policial, ele vai direcionar o seu olhar para um... Lá no Brasil, a gente partiu de um estudo muito importante da pesquisadora Silvia Ramos, junto com um conjunto de pesquisadores do SESEC, ela vai discutir a ideia do elemento suspeito. Então, esses policiais estão à procura desse elemento suspeito que calha a ser justamente esses jovens. Então, a gente tem aí uma relação que é muito tensa de partida, é uma relação de suspeição, muitas vezes, num abstrato, sem elementos concretos. Isso não significa dizer que eu estou dizendo que jovens não cometam crimes. Claro que cometem, sim, mas há uma busca incensante desse combate a um determinado criminoso e isso inviabiliza, por vezes, um diálogo, uma relação que poderia ser construída em outras bases. Então, os jovens, por sua vez, com muito medo e muito receio da polícia, mas também, nas minhas pesquisas de campo com jovens, sobretudo, no contexto das periferias de Brasília, eles vão dizer, eles também querem ser policiais. Esse é outro fenômeno muito interessante. apesar de reclamarem muitos das revistas, enfim, das situações de violência e de discriminação que viveram em algumas situações com a polícia, eles também querem esse lugar da autoridade mais do que isso, mais do que um lugar da autoridade, o lugar de terem reafirmado esse tipo de masculinidade. A ideia de que eles serão os super-heróis, serão poderosos, terão a arma, terão o distintivo e, portanto, serão respeitados. Então, há uma confusão entre a ideia do respeito e a imposição de uma lógica autoritária, na sua prática, etc. E isso, eu acho que é uma questão importante que eu tenho tentado pesquisar, enfim. Tu referiste o facto de que as identidades étnico-raciais ou os gostos culturais acabam por passar para um segundo plano face a essa identidade de polícia, no entanto, quais é que são, existem diferenças dentro da polícia e dos militares nestas masculinidades do ponto de vista da racialização? Como é que esta questão dos corpos racializados se vai cruzar com esta identidade policial? Excelente pergunta. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Primeiro, vou falar do Brasil. No Brasil, as polícias militares, que esse termo é interessante porque tentando fazer uma aproximação seria a nossa aqui no contexto português, a PSP, a GNR com seu trabalho extensivo nas ruas. Essa é a função que a polícia militar desenvolve no Brasil. As polícias militares brasileiras, elas são compostas por indivíduos pretos e pardos, que são os termos que nós usamos no Brasil para definir os negros. ou seja, eu estou falando de uma instituição do Estado, uma instituição de controle social, que tem nos seus quadros uma sobre-representatividade dos negros. É uma das portas de ascensão social, e a gente também tem estudado bastante esse tema no Brasil, é uma forma de ascender, de ascensão social para uma camada de trabalhadores pobres, pretos e pardos. Vem na polícia a estabilidade, a possibilidade de ter um emprego estável no serviço público brasileiro. E é interessante que o que a gente tem estudado, e recentemente eu pude integrar uma equipa de investigadores sobre a coordenação da professora Jaqueline Signoreto, da Federal de São Carlos, e esse estudo que fizemos chama Policiamento Ostensivo e Relações Raciais, e a gente foi discutir exatamente esse ponto, como o policiamento ele está ou não orientado por uma lógica de observar, de controlar corpos racializados. E a gente chegou ao resultado de que sim, de que mesmo que não esteja explícito nos documentos oficiais das polícias, naquelas unidades do Brasil, nas unidades federativas do Brasil que nós investigamos, essa era uma tônica. A ideia de um elemento suspeito ou de uma suspeição sobre esses corpos e sobre determinados territórios, porque no Brasil, assim como aqui, a noção de territorialidades e corpos racializados, elas vão se cruzar, eles moram em determinados lugares e a polícia volta-se para esses lugares e portanto para esses corpos e isso estava muito, muito presente. Então, a ideia de que eles tinham que organizar o seu planejamento operacional a partir dessa lógica. E mais que isso, nós estivemos interessados em compreender a visão dos policiais negros e das policiais negras. E é muito interessante que, por vezes, eles entravam na instituição, por um lado, às vezes, ocorrendo aquilo que eu falei de um apagamento dessa identidade ou de um não reconhecimento dessa identidade, até por uma questão mesmo de sobrevivência institucional, né? Por outro lado, ao longo do seu processo na carreira, eles se dão conta. Eu sou um policial negro e, por vezes, eu estou reproduzindo determinados papéis que, quando eu era jovem, estava fora da polícia, eu tanto reclamava. Então, esse é um tipo de argumento que apareceu, assim como a luta deles interna para se provar. Então, para mim, é muito emblemático uma das entrevistas que eu fiz com um policial negro de Brasília, um oficial, que ele me dizia quando eu estava com a minha farda, eu era respeitado. Na medida em que eu tive que atuar de modo civil, em funções do governo e etc., e tirei a farda e era mais um negro na multidão, eu senti de novo na minha pele o que era o racismo à brasileira. Então, essa questão para eles é de uma tensão sempre muito constante em ser policial e, ao mesmo tempo, ser um policial negro. Essa ideia de que eles têm que provar duas vezes mais e havia, num trabalho que eu orientei, havia até uma expressão que ele seria um policial ciborgue, aquele que tem que sobreviver e se mostrar forte ao tempo, a tudo, porque também sobre esses corpos negros, por toda a nossa história de colonização e etc., sobre esses corpos é que estava aquele que é forte, serve muito para o serviço duro, para o trabalho pesado e etc. Então, essa marca colonial está sobre os corpos negros e, sobretudo, nesse contexto que nós investigamos de policiais que percebem como é difícil em termos institucionais, ou seja, a gente está falando assumidamente de que há um racismo institucional, sim, mas também há um racismo estrutural na sociedade brasileira que os coloca nesse desafio de como é que eles sobrevivem com a farda e sem a farda, né? Então, essa é uma tensão. Imagine para as policiais negras, né? Então, a gente sempre perguntava o que é mais difícil, ser uma mulher policial ou ser uma policial negra? E essa era uma pergunta daquele suspiro, né? Eu preciso pensar. E aí, muitas das respostas é ser mais difícil uma policial negra, né? Então, a questão racial é doída, é sofrida para nós e é um dos temas que a gente tem enfrentado com afinco. Transportando aqui um bocadinho para a análise para Portugal, porque é um país onde, se calhar, a violência policial é, de alguma forma, mais invisibilizada, visto que, se calhar, a atuação violenta da polícia está mais focada, como tu disseste, em certos territórios onde há uma presença de mais, como é que tu disseste, elementos suspeitos. Como é que tu vejas a atuação policial em Portugal? Partilhas dessa ideia generalizada de que a polícia aqui não é violenta ou não é tão violenta? Então, vamos lá. Quando a gente fala de violência, a gente está falando de muitas coisas, né? É um termo polissêmico, ou seja, tem múltiplos sentidos e é polifônico, né? Ou seja, muitas vozes falando, nomeando violência e tal. É óbvio que, quando eu olho para o Brasil e olho para Portugal, eu estou falando de um desafio gigantesco, não só porque eu venho de um país continental e Portugal é muito pequeno, mas há várias conexões. Então, eu não quero comparar pelo tamanho, pelo excesso de violência, eu quero comparar pelo fenômeno em si, no sentido de como as pessoas se veem ou não violentadas ou como reconhecem determinados padrões de violência. No contexto brasileiro, a gente fala, muitas vezes, de uma polícia que exerce uma violência letal. Então, todos os nossos números são estrondosos, são vergonhosos, porque a gente, além de ser um país com taxas de homicídios muito altas, né? A gente tem uma taxa de letalidade da ação policial muito alta. Essa não é a realidade em Portugal, em termos de taxas de letalidade da ação, ou seja, a polícia não mata na proporção, eu poderia fazer aqui análises por taxas, é óbvio que a polícia portuguesa não mata na proporção do que ocorre em muitas das cidades brasileiras, né? Só que há uma questão, eu estou nesse momento em Portugal fazendo trabalho de campo com jovens, né? Num projeto muito importante chamado X-Men, masculinidades, empatia e não violência, e ao dialogar com os jovens, a grande maioria falou, jovens que passaram, ou estão passando por centros educativos, eles relatam casos de violência policial, sim. Então, seja no meu trabalho de campo lá com jovens, no outro momento, no pós-doutoramento, quanto agora, a questão da violência policial está presente. Há relatos, há informações, e óbvio que a gente também pode pensar que essa violência quando se dá, também se dá por corpos racializados. E no contexto português, a gente está falando de afrodescendentes, e mais que isso, está falando de corpos ciganos. Então, essa questão é inescapável inescapável no debate português. E eu acho importante falar sobre isso. Não é comparar com o Brasil com questões que são incomparáveis, mas é pensar a partir dos referenciais portugueses o que os jovens estão falando. Como eles se posicionam, como esse debate tem sido feito aqui, não só entre os jovens, mas dentro das instituições policiais portuguesas. Eu acho que esse é um assunto a ser debatido e mais que isso, a ser investigado pelas universidades portuguesas. Quando vim para cá, tive dificuldade com textos, com leituras, com referenciais de pesquisas, de investigadores portugueses, exceto a professora Suzana Durão, que tem se dedicado muito a esse tema e alguns outros poucos pesquisadores que eu encontrei que estivessem dispostos a fazer etnografias, a fazer investigações qualitativas sobre esse debate. Então, acho que esse também é um esforço da universidade, da academia portuguesa, a se dedicar a esse tema. Que tipo de práticas é que poderiam não reproduzir este tipo de representações mais hegemónicas da masculinidade ligada à violência e à dominação? É possível fazer as coisas de outra forma, digamos assim, e adotar práticas que não reproduzam este tipo de representações e também qual é o impacto que isso teria? vou retomar um ponto que eu tinha dito de que as polícias seja aqui ou no Brasil elas têm um contingente muito grande de jovens policiais e eu acho que esse pode ser um caminho de fazer reconhecer de que as instituições elas são compostas por pessoas por humanos que sentem medo que sentem que têm emoções e que isso não é um algo prejudicial na trajetória profissional isso pode ser um valor uma mais-valia importante nessa forma de se aproximar dos diferentes públicos com os quais os policiais precisam lidar cotidianamente já que eles lidam com muitos desafios eles entram em mundos que nós não gostaríamos de entrar então a gente também tem que reconhecer a humanidade dos policiais e fazer disso uma prática importante então fugindo do clichê de que os policiais precisam ser melhor formados porque eu acho que a questão não passa por aí por vezes eles têm boas academias de polícia são muito bem preparados etc mas às vezes nesta preparação não é dado o valor devido à diversidade de indivíduos com os quais a polícia precisa lidar e eu acho que passa por aí de compreender quem é o nosso público para quem a gente está trabalhando essa é uma primeira questão a segunda tem a ver até com um desafio que eu fiz no Brasil que resultou num documentário curto que está no Youtube que chama Jovens e Policiais um diálogo possível é uma pergunta que a gente faz e a gente teve ali a oportunidade isso no ano de 2016 de colocar jovens de vários lugares do Distrito Federal de Brasília dialogando com policiais jovens e esse experimento vamos dizer assim experimento social foi muito interessante porque o meu pedido aos policiais é que eles não fossem fardados fossem com a roupa que eles gostam de sair para passear e é muito impactante porque os jovens não sabiam quem eram policiais e os policiais não sabiam quem eram jovens e foi no meio desse debate em que os jovens puderam falar das suas angústias da forma como eles não gostam de ser tratados pela polícia e a polícia de igual modo falar sobre seus lugares que a gente conseguiu construir um diálogo possível então passa também pelo reconhecimento dessas identidades e para construir pontes possíveis através da conversa não há outro caminho a meu ver tirando todas as questões relacionadas aos mecanismos de controle da ação policial que precisam ser fortalecidos então a polícia precisa prestar contas do que faz e ela precisa na cadeia de comando e controle não é só somente a policial agente lá que está na ponta que é responsável quem manda ela atuar desta maneira ou quem fiscaliza o seu trabalho também é responsável pelo que ela ela ou ele faz lá na ponta mas para além disso que é uma agenda super importante eu quero pensar nas formas de diálogo possível porque não as instituições policiais estarem abertos para os jovens e os jovens também abertos para esse diálogo nas escolas para além de programas já cristalizados que existem mas também pensar outras alternativas com as quais a gente precisa lidar então o jovem ele precisa saber quais são os seus direitos e reivindicar esses direitos na hora de uma revista pessoal por vezes os jovens nem sabem se sentem tão acuados e a lógica é sempre de uma de uma atuação pela violência pela linguagem da violência que eles se sentem tão acuados que eles acham que todos os policiais agem assim porque é assim e sempre foi assim não não é assim e num estado democrático de direito de modo algum pode ser dessa maneira Passando para a questão dos mídias que eu sei que não estás assim tão por dentro mas para tentarmos puxar aqui o tema de alguma forma pensas que os mídias têm algum papel em enaltecer este tipo de masculinidade mais militarizada isto faz sentido ser pensado esta relação dos mídias com esta exaltação de uma masculinidade mais agressiva e também porque estava estava agora a fazer um paralelo que tu falaste da criação de heróis e do ter que ser um herói e muitas vezes em tempo de guerra isto acontece tanto sem guerras de baixa intensidade como se calhar podemos falar do Brasil não é uma guerra aberta mas há ali coisas como agora na guerra da Ucrânia que estava a pensar essa criação de heróis que vão passar à televisão que vão falar aos parlamentos que tu fala do Zelensky do presidente ucraniano que vai falar aos globos de ouro e tudo mais qual é que é esta exaltação deste tipo de masculinidade hegemónica acontece e faz sentido pensar nisto vamos lá então a primeira questão sobre os mídias os mídias são muitas coisas então tem sim uma mídia hegemônica que a gente pode pensar nos programas de tv que na hora do almoço estão passando várias isso é no Brasil e aqui também situações de intervenção policial e toda uma narrativa que é construída nesses programas policiais do combate dessa ideia de uma masculinidade militarizada enfim que tem lá o seu troféu que conseguiu chegar no inimigo deter o inimigo então essa ideia de um inimigo de que a sociedade é forjada por inimigos que a polícia tem que ir lá combater esses inimigos quando a gente está falando de uma masculinidade militarizada a gente está falando disso quando a gente está falando de segurança pública quando a gente está falando de uma atuação da polícia de natureza civil a gente está falando de que ela lida com conflitos de diferentes ordens e que a sua missão institucional é controlar controlar distúrbios controlar se antecipar o crime investigar os crimes etc ela não está numa lógica de guerra isso teoricamente pensando para ver como isso se reflete na prática então a polícia é diferente do exército a polícia não tem por natureza o combate a um inimigo mas a gente não vê isso quando nos mídias são retratados as ações policiais a gente está sempre vendo a ideia desse inimigo que se quer combater por outro lado há uma há uma imprensa há alguns jornais né é tanto no Brasil quanto aqui que já abrem espaço para pensar outras questões na medida em que nos permitem publicar artigos de opinião que fazem com que a gente fale sobre as investigações que conversem sobre os números da violência né enfim que permitem abrir um pouco mais essa caixa que é reiteradamente colocada para nós na TV aberta na nas películas né nos filmes em tudo isso então acho que a gente tem aí algumas frestas né alguns espaços para ir rompendo essa lógica também hegemônica de uma mídia que se nutre desse tipo de masculinidade né ouvimos a investigadora Aide Caruso e rumamos agora a Portugal na companhia de Mónica Maimon comandante da Marinha Portuguesa Por que é que é importante pensar estas questões de género dentro desta área dentro do Exército ou das Forças Armadas? É fundamental é fundamental eu represento a Marinha não é temos também embora esteja muito alinhada e trabalho em conjunto com com as pessoas com o representante do Exército e a representante e os representantes da Força Aérea e as Forças Armadas têm sido um domínio muito patriarcal se pensarmos na Marinha a Marinha tem 705 anos de existência em que só temos mulheres militares há 30 anos acaba por ser um universo de tempo muito reduzido e na verdade temos 11% de mulheres militares e isto está está parecido com os outros números dos outros países da NATO 11% de mulheres militares para 89% de homens militares ou seja nestes 30 anos houve uma série de adaptações de ajustes de evoluções que se tem necessariamente que fazer porque era era uma organização completamente formatada para homens e eu acho que até tem evoluído muito rapidamente em relação a toda a taxa de esforço que tem sido requerida mas há ainda um caminho por fazer não é? somos 11% em termos teóricos de estudo isto é considerado ainda um nível de grupo minoritário dos chamados tokens em que se diz que quando um grupo está com menos de 15% de pessoas numa organização há provavelmente comportamentos que comportamentos que surgem que não são ainda equalitários e equalitários da pessoa como por exemplo das pessoas desse grupo minoritário nesse caso as mulheres terem uma excessiva visibilidade por serem muito menos e terem que muitas vezes fazer um esforço muito grande e trabalhar três vezes mais para provar que também conseguem e às vezes nem é uma coisa que lhes seja pedida mas são comportamentos que se observam uma masculinização também às vezes das próprias mulheres para se adaptarem no meio de homens ou seja no fundo temos 50% da população portuguesa mais ou menos é uma população feminina e nós só estamos com 11% dessa população e só isso eu acho que já implica termos mesmo como estrutura muito patriarcal que fomos e estamos a tentar ser o mais inclusivos possíveis justifica ter aqui um foco nesta nesta área Consideras que o facto de haver uma predominância muito grande de homens numa instituição neste caso na Marinha por exemplo faz com que tenha algum impacto digamos na forma como esta instituição é organizada ou na forma como as políticas públicas são implementadas na instituição Minha opinião pessoal e isto está a ser estudado sim tem por exemplo o facto de ainda ser uma organização com uma maioria de homens e até com um modelo de masculinidade eu acho que isto também é importante para a implementação das políticas públicas nós temos quando vamos ver ainda há nas estruturas militares não só na Marinha ainda há um modelo idealizado do militar que é aquele trabalhador que está disponível 24 horas sobre 24 que tem alguém de backup em casa a dar o apoio familiar que que tome riscos que é determinado que não para que trabalha sem desistir até à exaustão que é heterossexual que controla muito bem as suas emoções que é muito racional ora ao termos este modelo que ainda é presente há uma dificuldade enorme ainda em se em aparecerem por exemplo legalmente e as políticas públicas são implementadas os nossos homens vou chamar assim os nossos militares têm direito a colocar licenças de partilha de parentalidade de tirar os dias para ir acompanhar os filhos menores ao médico e acho que a nível estatístico quando olho para os números ainda percebo nos números que os homens não estão a pôr essas licenças e esses direitos legais que têm como as mulheres dispõem e quando pergunto a alguns e isso vai ser um foco da minha tese quando pergunto a alguns portanto vale o que vale ainda não estou com um número da mostra significativo dizem-me muitas vezes porque me sinto mal porque sou homem porque não é suposto lembro-me de um fuzileiro me dizer uma vez olha quando quando quero levar o meu filho ao médico às vacinas eu prefiro dizer ao meu chefe que vou levar o carro à oficina porque se não vou ser muito gozado por toda a gente agora eu acho que isto é paradigmático de como as masculinidades as representações sociais os papéis de género aqui pelo menos nos militares ainda são impeditivo inconsciente ou consciente do uso de políticas públicas que existem e que têm direito por exemplo então achas que faz sentido a utilização desta expressão que dá assim um título preliminar neste episódio que é o de masculinidades militarizadas ou seja dentro das masculinidades esta pode ser uma subcategoria digamos assim eu acho que sim considero que sim e do que tenho pesquisado também dentro desta área de facto parece haver um exacerbar de características muito próprias mas que também existem socialmente na parte militar em relação aos homens e aos comportamentos e às maneiras de estar portanto às masculinidades e que a nível militar se tornarão ainda mais preponderantes ou visíveis do que em alguns outros nichos da sociedade não estou a dizer que só os militares é que tenham esta cultura mas de facto haverá uma masculinidade haverá masculinidades militarizadas em que há de facto algumas características que há vários estudos que têm estudado características comuns a nível de vários países agora há um grupo nórdico que é o Prio Center que tem que tem começado a estudar muito dentro da área do género começou agora a estudar também as masculinidades e tem a apresentar trabalhos muito interessantes em que haverá elementos recorrentes e característicos destas masculinidades militarizadas que é quatro traços principais comuns é coragem física que será um traço ainda que é muito treinado nas academias não se nascerá assim é muito treinado nas academias e nas recrutas e é muito característico é representado socialmente como sendo característico dos homens militares coragem física outro será a resistência resistência a situações extremas de dor de fome fadiga clima o terceiro será aquela imagem da força e de uma série de competências nomeadamente nos armas e das tecnologias da guerra e também ainda valores ligados à honra à lealdade à obediência a ter a cumprir determinados valores e que isto será aqui um eto do guerreiro e que dentro destes quatro valores depois aparecerão outros como ainda uma heterossexualidade ligada a esta imagem uma sexualidade às vezes um pouco exacerbada na marinha por exemplo em Portugal nós temos muitos provérbios um marinheiro tem uma mulher em cada porto olhamos para o filme oficial e cavalheiro e temos aqueles os oficiais vemos o top gun e vemos aquelas conquistas agora neste top gun já aparece uma mulher piloto e haverá também a supressão das emoções como um dos traços desta masculinidade militarizada portanto são traços que são treinados nas recrutas e nas academias de uma forma geral e transversal à maior parte dos países para pôr as pessoas funcionais para as participações nas missões e na guerra se for o caso disso não sei se respondi que gera depois aqui algumas das representações sociais geram aqui depois algumas questões quando entram as mulheres não é? E na tua opinião o que é que falta então fazer para desconstruir estes estereótipos? Bem a mudança de mentalidades e de representações sociais demora sempre muito mais tempo do que aqueles que desejaríamos até porque observamos que mesmo a nível social vêm nos jovens nos seus 18 anos que entram e que trazem agora mas isto está a ser estudado trazem quase que um retrocesso em alguns conceitos para os quais batalhamos trazem muitas questões ainda de uma normalização quase da violência no namoro de relações tóxicas aqui essa é uma coisa que me me preocupa um pouco e tenho lido sobre isso e visto que também nas escolas se observa algum retrocesso a esse nível portanto como nós somos recebemos pessoas da sociedade lá dentro nós estamos com pessoas que vivem cá fora e também não nos podemos esquecer que isto tem que ser um trabalho conjunto e por isso alinhamos nas políticas públicas e nas medidas que tomamos alinhamos com o programa que há do governo que é Portugal Mais Igual que é a ENIN da Estratégia para a Igualdade a todas as nossas medidas e a reuniões regulares para com os outros ministérios haver uma política concertada neste sentido também com o Ministério da Educação nós lá dentro dentro deste alinhamento político chamemos-lhe assim sociológico tentamos começámos a tentar desde há dois anos tivemos ali o Covid para nos travar um bocado fazer uma formação a toda a gente que está na Marinha tentando atingir os 90% de pessoas em que trabalhamos vários destes destes temas para da Igualdade são sessões interativas muito interessantes em que acaba por haver muito debate e todos os militares militarizados e civis que trabalham na Marinha têm que as ter e inserimos também este modo em todos os cursos de formação porque achámos que sendo precisas várias medidas a mais importante para nós a nossa prioridade foi começar pela formação começar por semear como eu costumo dizer a semear mudança de mentalidades de algumas não é? e temos apostado muito nisso outra coisa que também eu acho que é muito importante faz parte da comunicação estratégica e agora também estamos a trabalhar nessa área porque em termos de visuais do que é que vamos postar interna até de comunicação interna não só externa temos que apostar mais em ter aqui uma estratégia de comunicação que transmite imagens de inclusividade de trabalho de equipa dos homens com os filhos das mulheres a fazerem os trabalhos cujas representações sociais são de homens e é uma área que vamos apostar muito agora e pronto para além de outras medidas que existem estas são assim as duas principais que estamos neste momento a agarrar este podcast foi gravado no âmbito do projeto DECODEM do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do vídeo